Este é o projeto de uma lombada eletrônica. O princípio de funcionamento é o mesmo de uma lombada real. O carrinho em salão de metal muda a frequência de oscilação dos osciladores que ficam embaixo da pista. Os osciladores estão a 0,2 metros de distância um do outro. Se o carro passar em torno de um segundo entre os dois, a velocidade fica a 0,2 metros por segundo, que eu convencionei como 20 km por hora. Aqui deixa eu testar com uma velocidade pequena. Acende verde e aqui 13 km por hora. Aqui é uma velocidade maior. Acende vermelho, acende 26 km por hora e aqui acendeu o branco, que simboliza um flash de uma foto que o cara foi multado. 26 e uma pequena aqui 12. É isso.